Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá! Mapa da Ancet é o nosso primeiro mapa, como você falou. A voa tem vantagem, então vamos ficar bem de olho, porque Bandiu já começa com a primeira bala em cima do safe. É uma situação que a gente gostaria muito agora de comecinho de round, mas está acontecendo. Por aqui, Bandiu de novo, teve BRN conseguindo fazer eliminação também. Slowey já chegou do outro lado, consegue uma mate e reposiciona a BRN, que ele tem uma posição bem agressiva. E pode até ser uma posição que pode ganhar um round. O Insane consegue outra bate também. A Irax vai fazendo a rotação rápida e a C4 vai lá do outro lado, lá do bomb site da A. C4 no chão, o Insane consegue eliminar o Irax também. É um 2 contra 2 da região do Rodolfo. O Insane teve a chance de fazer a finalização, teve clique também, mas por ali não conseguiu. Reposicionamento de novo. Acaba perdendo esse 2 contra 1 aqui, Insane. Fica com complicação demais para vir direto. Que perigoso. A abertura vai acontecendo lá no bomb site da A por ali. Tem a Exige, pegou o primeiro jogador, deixou o outro muito miado, mas foi trocar em sequência. BRN tem a trocação, também mais perde. Insane. Pegou o primeiro, pegou o segundo. É o Insane, meus queridos. Abriu o terceiro por aqui. Bandiu vai sendo eliminado pelo safe. E o último é o Irax, que já está com pouca vida. Já está com 9 para bater, drop. Já é numérica de 2 jogadores para baixo. O Ravô vai ter que se esticar toda para entrar nesse bomb site por aqui, porque tem marcação agressiva. Safe, já minha mais um. Ele consegue encontrar o dano importante por aqui. Drop e finaliza o jogador. Safe contra a bala. E apenas o Irax sozinho contra 5 jogadores. Vai ser muito difícil o Irax. Aqui, você vai abrir e você vai levar. A abertura acontece. Ele pegou o primeiro. O segundo veio logo de cara. Ele conseguiu também, meu Deus. A abertura do Irax foi interessante. Agora vai ser reposicionado dentro do bomb site, mas não consegue. Dois. Forçado. Aí fica complicado. Olha, avanço. Puxadão nesse fundo por aqui. Aquela mão no autóvore para dar o dub inicial e final também. Exit fazendo 5K para o homem. 3A2. EBR. A gente sabe como esse jogo é bem mais controlado para os dois lados. Insane. Pega o primeiro. Exit pega o segundo. Teve abertura de novo. Por ali, troca. Veio a cavalo. 4 contra 1 logo de cara. Banjo é o último jogador. BR. Ele finaliza a massa. 4A2. Tem BR para fazer o domínio, mas ainda sobrou bastante até. Para depois, caso tenha o Insane avançando. E é exatamente isso que eu queria. O Insane conseguiu fazer o domínio. Não deixou vir aquele segundo tempo de domínio do meio. E a abertura do BRN. Juntamente com a Exit. A abertura agora também dos jogadores da equipe da Rabud. O Diladinho pegou o primeiro. Tem que continuar a desviar toda. Não conseguiu matar o segundo. Apenas o safe vivo. E está lá na troca. O Airex botou a mira. Acabou levando. Safe. 1 contra 1. A abertura. Colocou o smoke no chão. Vai clicar direto. Não. Não. Muito bem. O jogo. E a Ravu não consegue clicar. Roto. Safe. Trocas rápidas acontecendo por aqui. Safe. Apenas a marcação. A Airex consegue também o abate dele. O outro vai querer passar. Se passar vai levar. O safe está esperto. Banjo consegue eliminação em cima do BRN. E apenas aquele 3 contra 2 para meio de round. Que já dificulta um pouco. Safe nessa marcação ainda. Os jogadores ainda estão com o C4. Pegou o C4 passando a Exit. E já gera um bom resultado. Até o momento para o MBRK. Para o MBRK. Caramba. Está difícil falar isso aqui. Exit marcando o Oto. Oto marcando o Exit. Sabe. Os dois anos depois. Está abriu. Errou. Abala o Oto. Exit acerta muito bem o HS. 55 segundos. Apenas o Airex. Ele pode fazer esse clutch por aqui ainda. Tem chances. A abertura de pixel em cima do safe. Agora clicou. Mas quem saiu com a melhor? Pode fazer um estrago. A abertura vem devagar. Mas vem com força. Agora o Oto consegue segurar a primeira. A bala a segunda. Vai também caindo. O Banjo consegue eliminação. E o Oto quer mais. A abertura. Consegue o outro. Abate. Exit. De novo. Abriu no primeiro. Acabou levando bastante de dano. Abriu no segundo também. Não deu certo. O Banjo finaliza. 10 a 6. O filho visualizou. Drop muito bem. Juntamente com o safe por ali para cortar o jogador que estava chegando. E agora sim tem jogador dentro do bomb site agora. 40 segundos faltando. Banjo vai na abertura. Juntamente com o Eirax. Airax vai levando bastante. Dando varado por aqui. Não sabe muito de fazer. Não sabe muito para onde correr. Banjo avança também. Bela Smoke consegue o abate. Os 30 segundos finais. Abriu pelas costas. Cavalou demais. E é bom. Bela Smoke. Bela Smoke também para cortar um pouco mais da sua rotação CT. Ele tem informação no primeiro agora. O problema é que vem na abertura e consegue o abate. Slow. Vai avançando cada vez mais. Pegou no galho. O primeiro. O segundo também cai para o BRN. Corta a rotação. Corta a rotação. Mi BR faz apenas um ficar vivo do outro lado. Só no pezinho. Abriu. 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 Logo em sequência de abater o primeiro. É dois contra um. A vantagem agora virou numérica. Virou boa para a equipe da Mi BR. Não teve avanço por ali ainda. Vai clicando agora. Recuperou uma M4. Banjo na abertura. Não consegue nada e fica por trás. Moloto vizinho vai caindo agora nos pés do jogador da Mi BR. Vai conseguindo se reposicionar com um pouco mais de tranquilidade. Bem próximo do quadrado. E consegue eliminação. Banjo. Abertura de novo. Vem na marcação. Por ali. Mas tem safe. Safe está na marcação. O Sunny já rasga tudo. Nossa o Slower vai queimando bastante por aqui. Tentou um confronto direto. O Sunny consegue o abate. Um iniciozinho bem potente. Aqui por baixo da equipe da Mi BR. Mas de novo. Já podem. Inclusive acho que eles querem fechar o mapa muito antes. Para justamente não ter que enfrentar. Aí esse problema já resolvente os mapas. Já conseguiu o primeiro abate rapidamente. Exigir consegue o seguro. E safe. Finaliza. 16x8. O Sunny nem está mais no servidor. Não quis voltar. Está 1x0 para a equipe. Agora rapidamente por aqui. O Otto consegue pegar muito bem. O primeiro abate rapidamente trocar. O safe. Ainda consegue o dele. O Uli não encontra. Tem uma balinha ali em cima do palácio. E o BRN vai avançando juntamente com ele. Insane encontra mais uma. A P250 está calibrada do Insane. Abertura de novo. Levou aquele HS varado. Mas ainda não foi a eliminação. A Irax agora sim. Eliminado. Uli troca com ele. Mas em... Ativa de explosão agora para vir para cima aqui. O Otto foi avistado. Slow e consegue o primeiro abate. Vai trocar instantaneamente. A Irax. 1x3. Vai queimando um pouquinho. Vai tendo que se reposicionar. A Irax de novo consegue abrir muito bem. O Pixel consegue o abate também. E vai se reposicionando. O Otto lá por trás. Também abate o dele. Fica safe apenas juntamente com o Insane. E precisava recuperar essa C4. Foi pego no pulo da saída ali. E o Insane vai ter que fazer um x3. Ele aparentemente está com garra. Esse ele vai. A abertura do primeiro aqui. Consegue encontrar muito dano levado também. E aí já perde um pouco dessa possibilidade. O Insane vai conseguindo passar. O Otto está na mira dele. Já faz o abate. E vai abrindo o safe junto com seus parceiros. Por ali. BRN. Vai ser o primeiro homem a aparecer. Vai clicando na mira. E pega muito bem o abate. Reposicionando agora rapidamente também. Pega o segundo não. O Uli consegue trocar instantaneamente. Insane lá por cima. A sua via na cabeça do primeiro. Ele dá muito dano no segundo. Do safe vai ter que plantar direto aqui. É 14 segundos faltando. O perigo vai ser eminente. Cada vez mais aberto. Tem o plant da C4. E drop também consegue o abate. 3 contra 2. E começa meio esquisito para eles. Começa meio magro. Não encaixam as balas. Mas depois. O menino do meio vai ser de novo tentador aqui. Para esse equipe da Ravul. Não tem mais. Abertura para ele rapidamente. BRN. No cantinho da Sbo. Que aí passou direto. Acabou perdendo a oportunidade de fazer mais uma eliminaçãozinha. Teve passar em rápido. E o Uli se reposiciona. Exit consegue o abate. Banjo e o Uli. Como é que conseguem também rapidamente nesse meio. Um domínio um pouco estranho por parte das duas equipes. Mas a vantagem vai saindo para a equipe. Islandesa? Certo falar isso? Islandesa. Islandesa. É isso. O Insani consegue também a batizana do outro. É uma situação de 2x1. Deu tudo errado nessa ligação. O que é isso? A abertura vai acontecendo agora com bastante cautela. Por aqui o Insani pega a informação do primeiro. Tem informação do segundo. Mas espera onde está. A abertura vai entre as costas dele também. E vai ser pego rapidamente. E pode ter entrada. Slowey. Insani. Pega o primeiro jogador agora com um pouco mais de velocidade. Slowey de novo. A Irax vai marcando a entrada por aqui. Insani abatido. Rapidamente a Irax se reposicionando. Mas não deu certo. Exit consegue o abate. E vem plant da C4 escondido. Dois contra um. Exit. Já vem. Normalmente o olá no P de ofício a gente sabe que vai para todos os jogos do mapa, né? A abertura Insani com toda a cautela abre e destrói o primeiro jogador. E no segundo. Visualizou muito bem. Pegou mais um abate. E o dano já está feito. Yuli consegue a troca rápida também. Consegue encontrar o outro jogador. É um 3 contra 3. A abertura do meio. Slowey saiu com a vantagem. O problema é que o drop já chega para a cobrada. Vamos atidar. E o drop. Ué. Aí ficou fácil para o drop. Informação agora sim. Ouviu. Agora com essa informação do último jogador ele vai começar a fazer avança por aqui. Yuli tem a tentativa de fazer o abate. Consegue fazer isso muito bem. Safe. Na mira. Já terra perde a oportunidade de fazer o primeiro abate. O segundo. Então telhosa por aqui. Ele consegue fazer essa abertura. E o outro sai com a primeira vantagem. Sai com a primeira kill. Safe. Pela caixa por ali sabia que o jogador estava escondido e conseguiu fazer o abate. O problema é que o Slowey vai chegar logo atrás. O Slowey vai chegar comendo aqui o safe e pode ser perigoso. 40 segundos. Insani consegue também. Mais um abate importante. A C4 passeando por ali. Isso não sai da smoke. Mas não teve como. É a equipe da BBR segurando muito bem. Vem ponto para eles. 12. O Irax está descalto. Opa. A Irax ainda faz a primeira bala. Não consegue. O segundo abalo vem com Insani. 1 minuto e 30. Vai ser para a entrada do bobsite. Sem muitos problemas. Sem muitas situations. Vem plush da C4. 40 segundos finais aqui do round. Então vai ter que trabalhar com o que tem aqui com 3 jogadores. Tem um kitzinho. Eu ia falar que não tem kitzinho. Mas tem um kitzinho ali na mão do Banjo. Mas é muito difícil, cara. Aqui é o último round. É. Mas é muito complicado. Exit já pega o primeiro. Exit pega o segundo também. O Banjo é o último. Ele tem kitzinho. Não é o sklutch? Não é o sklutch. Aqui acontece. É isso. Banjo. Próximo dele já vem a molotovzinha conectada ali para dar aquela acalmada no jogador. Ele tem tempo. E vai ter o mundo passando por ali. Rapidamente tendo que pegar o primeiro abaixo aqui. Consegue eliminar o safe. Mas ele é abatido e morto. 13x2. Então o rapunzinho já está chegando a ficar quente. O IPR sabe a importância que tem para fechar esse mapa aqui. Não pode só deixar acontecer ao contrário. Exit. Já começa com a primeira bala por aqui. Exit pega o segundo também. Na abertura. BRN chega no suporte. Consegue o outro abaixo. Consegue mais um. Mais um. E grita. Insane. Praticamente nenhuma utilitária. Agora mantém as M4. Está aí as granadas. Uli. É o que pode ser o último round agora. BRN safe. Já finaliza rapidamente os seus adversários. Safe de novo. Consegue segurar mais um loto. E o Banjo são os últimos. Agora sim. Só falta o Banjo. Na abertura. Ele pega o primeiro rapidamente. O segundo. Já vai aparecer o cavalo. BRN finalizar 16 a 2. E aí. Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo. É muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri